Oi, oi! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje vai ser um estúdio vlog que eu vou mostrar para vocês um pouquinho da minha rotina da manhã e vou mostrar para vocês também por dentro do meu curso tudo que eu estudei no primeiro semestre do curso de ADS, Análise e desenvolvimento de sistemas. Comecei a fazer meu skin care, eu tomei um banho, troquei de roupa, lavei o rosto. Sinto que a minha pele melhorou muito depois que eu comecei a cuidar mais dela, fazer o skin care pelo menos de manhã, ao acordar e antes de dormir. Minha pele sempre foi muito acneica, mas eu sinto que ela melhorou muito, porque agora eu tô tendo um cuidado muito maior. Prontetor solar de lake, não pode faltar, tô usando todos os dias. E gente, esse protetor solar vocês sabem de onde que é, de qual marca que é. Eu não vou falar de novo, mas ele é horrível. Sendo bem sincera, eu odiei que ele deixa a pele bem oleosa. Nunca mais eu compro. Dá uma penteadinha no meu cabelo, passar um olhinho de reparação. Como eu estudo no quarto, eu tenho que sempre deixar tudo bem organizado, porque senão eu não consigo me concentrar nos estudos. E, ultimamente, eu tô me arrumando também pra estudar em casa, porque eu sinto que isso faz muita diferença. Aqui é o meu cantinho de estudos, vou logar aqui na plataforma da faculdade. E eu tô usando uma ferramenta do Google, Google Edge, que você consegue colocar ele pra ler os textos pra você. Então, pra cansar menos a minha vista, eu vou anotando enquanto ele vai lendo pra mim, eu tô gostando bastante. Estou estudando sobre programação, já tô pegando as matérias sobre programação, algoritmo, lógica de programação. E eu tô amando, porque é essa área que eu penso em seguir. Mais especificamente, back-end, eu tenho gostado muito. Mesmo tendo facilidade com questões visuais, eu não acredito que eu não vá gostar muito de trabalhar na área de front-end. Eu penso em back-end, por isso que eu investi num curso de PHP da Udemy. Acelerei um pouquinho o vídeo pra vocês, pra não ficar muito longo. E eu vou mostrar pra vocês as minhas matérias do primeiro semestre da faculdade. Me conta aqui nos comentários se você faz faculdade EAD, ou se você faz presencial, qual curso você faz. Ou se você estuda por conta própria também. Que eu quero muito conhecer um pouquinho sobre a história de vocês, pra gente trocar figurinha e tudo mais. Vou mostrar aqui pra vocês todas as matérias que eu estudei no primeiro semestre no curso de análise e desenvolvimento de sistemas. Então, aqui eu acredito que eu entrei numa turma que já estava finalizando em 2022, eu comecei em outubro. E aí eu peguei essas duas matérias aqui e eu até achei elas bem avançadas pra quando eu comecei. Então, foi administração de sistemas operacionais, toda aquela parte do computador, da parte de administrador do computador, as funções que você pode desenvolver, usuário root, terminal, Linux. Então, aprendi muito sobre isso aqui, nessa matéria de administração de sistemas operacionais. E aprendi também muito sobre engenharia de software e requisitos. Que é toda aquela parte que você precisa saber pra desenvolver um novo software. A engenharia, o que que tá por trás antes de você começar a codar. Todos os requisitos que precisam ser levantados. Então, aqui você consegue ver também se você se encaixa nessa área de se tornar um analista de requisitos. Eu já percebi que eu não quero ser analista de requisitos. Mas a gente pega uma boa base aqui. E eu também aprendi mais essas duas matérias. Peguei essas duas matérias aqui no curso. Que é textos e práticas digitais. Ajuda a gente um pouco assim na questão de língua portuguesa. De fazer resumos que vão nos ajudar no decorrer do nosso curso. E também sobre práticas digitais e textos digitais. Agora na era das redes sociais, da informação. E aqui eu peguei a arquitetura de computadores e sistemas operacionais. Então, nessa matéria que a gente viu toda a história dos computadores. As gerações de computadores. Quais as funções que eles tinham antigamente. Em qual geração a gente tá agora. Então, aqui a gente tem aqui. São várias unidades. Então, o curso ele é repartido assim. Dentro dessas unidades, a gente encontra as apostilas. Tem as apostilas aqui. Tem os vídeos que você pode acessar. Que são as vídeo-aulas. A prática que é onde você vai fazer o upload do seu trabalho. Aqui a aula online. Que geralmente é uma aula ao vivo. Então, essas foram as matérias, tá? Vou deixar aqui pra vocês. Vou passar aqui de novo. E esse foi o primeiro semestre do curso de análise e desenvolvimento de sistemas. Se vocês querem ver um pouquinho sobre o meu segundo semestre. Então, comenta aqui embaixo. Que assim que eu finalizar o meu segundo semestre. Eu vou mostrar aqui pra vocês todas as matérias que eu aprendi. Que eu peguei nesse curso. Aqui são alguns cursos livres. Que a faculdade libera pra gente. Se você tem um espírito de liderança. Se você quer se tornar um líder, né? Na área de TI. Então, esse curso aqui ele vai te ajudar bastante. E também sucesso na carreira. Que fala um pouco sobre como você entrar no mercado de trabalho. A gente tem uma plataforma aqui de estágios também. Então, é isso. Esse foi o resuminho aqui pra vocês. Tudo que eu vi, na verdade, no primeiro semestre do curso de análise e desenvolvimento de sistemas. Como eu ainda não tinha tomado café da manhã. Eu sempre gosto de comer frutas pela manhã. Mas essa Nutella tava olhando pra mim e eu pra ela. E aí eu tentei ser focada. Coloquei umas frutinhas. Uva. Coloquei uma granolinha. Mas olha só o que eu fiz. Coloquei creme crack com Nutella. Porque eu não resisti, gente. É muito bom. Então. Sentei aqui. Eu lancho mesmo aqui no meu setup. Minha mesinha de estudos. Enquanto eu vou dando uma olhada em algumas coisas no WhatsApp. Vou respondendo algumas mensagens. Na hora que eu tô comendo. Eu me proporciono pra questionar um pouquinho. Até eu terminar de lanchar. Depois eu volto pros estudos. Muito feliz. Porque eu já comecei a ver programação. Eu já tô aprendendo a linguagem de programação. Mais pra estudos mesmo. Que é o Portugal. Então eu tô gostando muito. Eu sinto que eu fui bem produtiva essa manhã. Eu estudei bastante. Então esse foi o dia que abriram as matérias do segundo semestre. Semestre do curso. Então. Novamente. Se você quiser ver. Sobre todas as minhas matérias. Que eu vou ver no segundo semestre. Que eu vou estudar. Comenta aqui embaixo. Que assim que finalizar o primeiro semestre. Eu vou gravar um vídeo pra vocês. Mostrando tudo. Se inscrevam no canal. Não se esqueçam de se inscrever. Ligar o sininho de notificações. E se você gostou muito do vídeo. Clica no like pra me ajudar. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.